Velhos e Novos Em luz que partem, olhos molhados Coração triste, a saca às costas Esperança enliste, sonhos deirados Em luz que partem, olhos molhados Em luz que partem, olhos molhados Virão um dia, recurso ou não Contando histórias de lá de longe Onde o suor se fez em pão Virão um dia, recurso ou não 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 Contando histórias de lá de longe Onde o suor se fez em pão Virão um dia, recurso ou não Virão um dia Virão um dia, oh não Amém